Foi onde aconteceu um negócio na minha vida, o cara ligou para mim, eu estava em feira, eu estava com... eu gosto de contar essa história para todo mundo, porque eu descobri naquele dia ali que não foi na rede social, foi uma ligação que eu recebi, que eu falei assim, por que eu vou fazer isso? Um dia eu recebi uma ligação, alô, o rapaz falou assim, estou falando com quem, meu irmão? Falei, com o Thiago Aquino, já estava com plays, mas a gente não sabia, a gente já estava na pandemia, não sabia o que ia acontecer na vida, foi um momento muito difícil também para mim, saber que você está estourado na rede social, nas plataformas e não fazer show, então eu falei, pô, o sucesso vai passar, e eu não vou fazer um show na minha vida. Foi onde eu recebi uma ligação, o cara falou assim. Com quem eu falo? Eu falei com o Thiago Aquino, o cara falou assim, meu irmão, é com você mesmo que eu queria falar, eu sou seu fã. Eu falei, ele falou, quanto é que você cobra para você vir aqui no meu aniversário e só para você fingir que é meu amigo? Aí eu falei, por que isso? Eu vou fazer isso por quê? Eu falei, eu vou fingir? Eu falei, por que não cantar? Aí eu falei, pô, não posso cantar ele? Não, não quero que você cante, não, só quero que você chegue no meu aniversário, me dê um abraço e finja que é o meu amigo. Aí ele falou assim, vou lhe dar 10 mil reais. E eu tinha 400 e poucos reais, eu tenho esse print até hoje no meu celular, porque é uma coisa que eu guardei para mim, né? Tinha 400 e poucos reais na conta, eu falei, é trote. Muito dinheiro. Trote, muito dinheiro. Eu falei, o cara está tirando onda comigo. Aí eu falei, eu vou. Petrolina. Quero, cara. Ai, 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 estou sabendo. Isso aí roda, isso aí vai rodar demais. E ele sabe disso, até hoje, a gente rezinha, né? Amigo hoje vocês também, né? Será que é Galeguinho, velho? Não, não, não. Não, Galeguinho é meu amigo, Galeguinho das Encomendas não. Nem, 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 nem o Galeguinho do iPhone não, nem um dos dois. São dois amigos, Galeguinho das Encomendas e Galeguinho do iPhone não, não. E aí o cara te deu os 10 mil. Não falei um dos dois não, são amigos, mas não foi. Aí, aí, eu poderia até falar que é o Sacana, mas Petrolina lá, se tiver esse corte aí, vai saber. Ele ligou. Aí eu falei, rapaz, eu vou. Mandei o meu pix pra ele. Meu irmão foi coisa de 20 minutos, porque ele fez o pix, fez... Mano, entrou em análise aqui. Entrou em análise. Daqui a pouco vai cair na sua conta, mas você já pode sair daí e vir pra cá. Aí eu falei, não, não vou não, velho. Eu não sei o que é isso, nunca tinha feito um pix assim pra saber, né, o que era pra entrar em análise ali e tal. Do nada, chegou uma mensagem no celular. Tô lá, um. 10 mil reais na conta, eu falei. Tá aí, não, é verdade, velho. O cara fez o pix mesmo, e agora eu vou fazer o quê lá? Se pica, vai embora, vai lá. Tira foto com ele. Tira foto com ele.